Meninos, no vídeo anterior deu pane aqui no meu celular, não sei o que houve, que caiu a gravação. Paramos aqui com verde pistache e verde oliva e eu vou continuar. Você vê que a tinta ainda está úmida, então vamos continuar com verde pântano. Um pouquinho no canto do meu pincel, um pouco do verde pântano. Vou entrar aqui para dar uma profundidade aqui, por debaixo da pétala da rosa e dessa outra pétala da folha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Estão brilhando. Agora, com o branco, vou iluminar a parte mais clara da nossa folha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos aqui para essas duas folhas. Iniciamos aqui com verde oliva. Iniciamos aqui. Amém. Veio de pistache. Amém. Verde oliva. Verde pântano. Verde oliva. Verde oliva. Branco para iluminar. Verde oliva. Verde oliva. Verde oliva. Verde oliva. Verde oliva. Começando com essa outra aqui com verde oliva. Verde oliva. Verde oliva. Temos uma pétala aqui por cima. Então aqui temos mais sombra. Verde oliva. 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 com verde pistache verde pântano verde pântano bem aqui eu sujei um pouco depois eu venho aqui ajeitar com essa rosa para quem grava vídeo para o youtube para quem faz aula online sabe que a gente tem uma posição diferente de pintar para poder mostrar para vocês como é que a gente pinta não é como a gente está pintando que a gente vai pintando caladinha e vai se concentrando mais na pintura para não ter para não ter erro aí quando a gente está gravando a gente vai conversando e vai tirando a tensão é o verde pântano coloquei aqui um pouco de verde pântano para dar mais profundidade para essa folha branco como é que eu faço para puxar o branco aqui é onde está o verde pântano entre um e outro nervura tem uma parte em branco eu venho aqui para dentro com ele ó eu evito colocar o branco aonde está o verde pântano lembramos que estou pintando no oxifor oxifor é um pano que seca muito rápido chupa rápido a tinta depois a gente vai ter que retocar esse branco ainda vamos continuar com essas três folhas eu acho que no próximo vídeo a gente vai pintar a rosa eu acho que é um pano eu acho que é um pano eu acho que tá inverno eu acho que é um pano tem um pano eu acho que rapidinho eu acho porqueggak mas Obrigado. Verde pântano. 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 Agora vamos pra essa daqui Agora vamos pra essa daqui Agora vamos pra essa daqui Veio pistache aqui também Do lado mais claro aqui da folha E aí E aí E aí O verde pântano E aí E aí E aí E aí E aí O branco E aí 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 E essa pétala aqui Eu preenchi agora fora do vídeo Pausei pra poder preencher E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos continuar E aí 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 Amém. Amém. Às vezes eu dou uma paradinha pra dar uma olhada aqui na outra folha, porque como eu tô repetindo a mesma pintura na toalha de mesa, eu tenho que ter cautela pra não ficar diferente da outra. Mas mesmo assim, às vezes ainda fica. Amém. Observando que eu estou pintando esse daqui Esse daqui já está pintado Esse lado da mesa Já está pintado Deixa eu só puxar aqui um pouquinho Para vocês verem Um lado está pintado Já falta só pintar esse outro lado Então meninas, no próximo vídeo Não tem como fazer agora A rosa No próximo vídeo eu vou estar pintado já essas folhas Vou pintar as folhas aqui fora do vídeo E volto para pintar A rosa Com vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser